O barulho começou já, está perto. Não, 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 não. O que é a minha? É um avião. É um avião? É um avião. Vou atropelar nós. Vou atropelar. Tenta me arrumar! Tenta me arrumar! Tenta me arrumar! Mais para cima é um avião, rapaz! Olha aí, vem mais! Tenta me arrumar! Ô, o pézinho ali, vai! Tá igual, Tô? Hã?